Ai, meu Deus, será que essa pessoa vai fazer alguma coisa de errado e depois vai sobrar pra mim? A curiosidade não vai matar o gato, porque você já está gato escaldado. Então simboliza aqui que você... Eles estão nas alturas. Diz que alguém pode te levar às alturas. Bençãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões pra você aqui e agora. Capricórnio, signo de Capricórnio, que Deus te abençoe. Que seja um mês de outubro maravilhoso pra você. Olha aqui o Lenormand na minha mão. Olha aqui o tarô aqui do meu lado. Que Deus te abençoe. E vamos às previsões para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos lá. Epa! Aqui já pede atenção pra você, tá? Diz que você passa por um mês, Capricórnio. Carta do coração. Que você estará como uma pessoa mais emocional do que de costume. E você tem que tomar cuidado, principalmente pra não colocar coisas na sua cabeça por conta de certos sentimentos. Ainda mais se você for uma pessoa que é intuitiva. Por quê? Aqui fala assim que você tem tendência a se deixar levar por coisas que são do coração e que você acha que são da intuição. Entendeu? Então toma cuidado com isso. E principalmente com coisas que você tem muita expectativa, muito sentimento envolvido, ou expectativa, ou temor de alguma coisa. Entendeu? Então você vai ter que passar o filtro aí nessa situação. Tenho muito mais previsões a te contar. Arrebenta de dar likes aí, ó. Seu signo ficou, se não me falha a memória. Isso mesmo. Em nono lugar. Então precisa deixar mais o like aí. Ok? Os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez. Vou passar a tua frase pra você deixar aqui nos comentários. A gente levantar uma energia maravilhosa para o seu signo. Com a graça e misericórdia de Deus. Para a sua vida. Não escreva assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escreva assim, ó. Sou muito abençoado. Amém? Sou muito abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Que você seja uma pessoa muito abençoada. Glória a Deus. E vamos às previsões pra você. Com a graça e misericórdia de Deus. Diz que é um mês um pouco complexo, Capricórnio. Por quê? Porque dá a sensação que você vai sentir que certas pessoas querem interferir na sua intimidade. Entendeu? Carta aqui do rato. O rato, ele é o intruso. Não é? Quando a gente tem uma casa, o rato, ele vai onde a gente não quer que ele vá. Ele morde onde a gente não quer que ele morde. E aqui traz um pouco essa energia. Cuidado. Eu sinto que você estará uma pessoa um pouco desconfortável. Geralmente Capricórnio é um signo que não gosta de abrir muito as suas intimidades pra qualquer pessoa. E aqui você vai ver pessoas ou alguma pessoa, mas a tendência que sejam pessoas e não uma pessoa, que quer se intrometer onde não é chamada, se intrometer em coisas que são da tua intimidade. Isso pode te desagradar. Isso vai te desagradar. Então presta atenção aí com respeito a essa situação. Ok Capricórnio? E vamos a mais previsões para você. Vida amorosa. Tem que ter um pouquinho de atenção. Aqui sai a carta da foice. A foice sempre fala de cortes, situações às vezes um pouco bruscas, que vão acontecer dentro da vida amorosa, mas eu vou te explicar daqui a pouco. Então fica aqui comigo que já já eu te conto. Você tem uma espiritualidade que está em evolução. Carta aqui da Seguinha que fala de evolução, transformação, mudança. Entendeu? Você ter uma boa espiritualidade diz que você só não pode deixar os seus sentimentos interferirem muito na sua intuição e depois você confundir coisas. Vamos supor, ah, eu gosto muito... Vamos supor o amor. Ah, eu gosto muito de uma pessoa. E aí você sonha com essa pessoa. Vamos supor, você sonha ou você sente umas sensações diferentes e você acha que é a sua intuição dizendo que vai dar certo com aquela pessoa. Só que na verdade é o seu sentimento de que você gosta. Você tem um exemplo a respeito do amor. Pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com trabalho, pode ter a ver com tantas coisas. Aí você contextualiza de acordo com a sua situação. Eu vejo que é um momento, acredito que também, também, por conta de que nós estamos já entrando no fim do ano. Aqui fala muito que você pensa mais em curtir a vida. Carta do ramalhete, né? É curtir, se voltar mais, voltar-se mais aos prazeres. É como se você quisesse fazer uma espécie de planejamento. Eu acredito que esse planejamento tenha a ver aí com questões ligadas ao final do ano mesmo. Por conta de ser essa época já de final de ano praticamente. Porque outubro, pra mim, é final de ano. É o último trimestre, a gente entrará no último trimestre do ano, né? Outubro, novembro e dezembro. Enfim, vejo você com uma certa correria. Essa correria é normal, ok? Você já é o terceiro signo que eu vejo correria. Carta do chicote. Chicote, pra mim, em certas ocasiões, representa correria. Muito esforço. Muita agitação. Eu acredito também que é por conta de coisas que você quer resolver até o final do ano. Esse ritmo mais acelerado, pra dar conta de coisas, às vezes, que você queria ter feito antes, no decorrer do ano. E, de repente, você vê que o ano já está passando, já está quase no fim. E é como se você desse uma acelerada, tá? Mas traz essa energia. Apesar que eu não te vejo tão, tão acelerado como outros signos. Mas você tem essa velocidade também que eu estou vendo aqui. Aqui fala de uma certa frustração a nível amoroso, né? Aqui tem uma cobra. Eu vou explicar daqui a pouco essa cobra, mas engraçado que essa cobra saiu em um sentido muito parecido para um outro signo. Só que, infelizmente, eu não me recordo no momento pra qual signo foi, porque eu já fiz... Você é o nono signo, então eu já fiz previsões pra oito signos. Pra eu lembrar qual dos oito que saiu essa cobra, mas eu acredito que é um dos últimos dois signos. Ou é peixes ou é ares, eu acredito. Isso não me falha a memória. E vamos lá. Aqui fala, sim, que você passará por uma fase que você vai se recolher, carta do livro. O livro é um recolhimento da sua parte, é o momento em que você quer se fechar. Principalmente com respeito a pessoas. Aqui só confirma o que eu acabei de falar agora há pouco pra você. Que você tem essa energia de pessoas intrusas, que você não gosta de que certas pessoas se intrometam na sua vida, né? Então é como se você não gostasse. E é como se você fizesse um esforço pra guardar, esconder, ocultar, fechar certas coisas da sua vida, porque você não quer estar uma pessoa exposta neste mês, né? E você percebe que há um risco, há uma chance de uma certa exposição. E aí você, por exemplo, limita uma rede social, bloqueia ali pra quem não é só amizade na rede social. Vamos supor, estou citando o exemplo. Mas vamos lá. Tem energia de ex aqui pra você. Não é uma energia muito forte, mas tem. Eu vou explicar pra você daqui a pouco o que se passa com respeito de ex. Diz que você tem uma oportunidade financeira. Uma oportunidade financeira. E daqui a pouco eu vou te explicar melhor quando eu entrar com mais profundidade dentro dos assuntos financeiros. Tem uma pessoa da família aí que diz que você vai conseguir resolver mais as coisas com essa pessoa. A carta da chave, ó. É só você fazer um esforcinho a mais, tá? Principalmente se você tiver alguém da família que você sente que você precisa ter um certo acerto de contas. Algo a melhorar aí. Ok? Enfim. Aqui fala assim que vem uma notícia boa pra você de coisas que são ruins e estão indo embora. Mas também, como não é uma mensagem muito importante, não vou me focar muito. Mas algo que não é muito bom e está pra ir embora da sua vida. É o que traz aqui na energia. E você vai receber essa notícia. Algo que interfere na sua vida. Mas vamos lá, ó. Vou pegar aqui agora o tarô. Outro baralho aqui pra você. Mas tem mais coisas a falar aqui ainda pra você. Ó. Se você tem interesse em causa judicial. Diz que tem perspectivas de você abrir caminhos. A própria carta dos caminhos. Só que diz que ainda você tem caminhos a trilhar, mas que você descobre opções, alternativas, caminhos para lidar com as situações aí do seu processo, da sua causa judicial. Ok? Eu vejo que você repara neste mês muito em uma pessoa da família. Eu acredito que é uma certa apreensão. Dá a sensação que você não quer que alguém da família cometa algum erro. E aí é como se você ficasse policiando um pouco. Alguns até eu sinto por intuição que vão ter o seguinte pensamento. Às vezes você fica observando por conta do seguinte pensamento. Ai meu Deus, será que essa pessoa vai fazer alguma coisa de errado e depois vai sobrar pra mim? Porque eu sinto essa energia aqui pra muitas pessoas deste signo. Mas enfim, traz essa energia. Se você estuda, não tem uma energia ruim. Ó, até a carta da carta, que é a carta das informações, da comunicação, de troca de ideias, de atualização de conhecimento. Então é uma energia boa aí pra você. É só você se abrir um pouco mais para as questões de estudos. Mas tem essa energia pra você sim. Enfim. Vejo você resolvendo problemas dentro de casa. Alguns têm problemas com encanamento. Ou com alguma coisa em casa que precisa ser reformada ou melhorada. E é como se você fizesse isso. Traz um pouco essa energia. Sua saúde passará por certo fortalecimento. Tem muitas pessoas aqui do signo de Capricórnio que passam por um certo tratamento ou por um desenvolvimento. Vamos dizer assim, por exemplo, o desenvolvimento de uma dieta. O desenvolvimento de alguma atividade física. Tem muitas pessoas de Capricórnio que estão aqui fazendo algum desenvolvimento. E pra você que passa por algum desenvolvimento, energias maravilhosas também dizem que você enxerga os resultados neste mês dessa disciplina que você tem com o seu corpo. Sempre faça a sua parte, tenha os seus devidos cuidados, mas o que se refere às condições, ao ter os cuidados necessários da sua parte, é isso que se passará aqui na tua vida. Mas enfim, traz essa energia aqui pra você. De modo geral é isso. Eu vejo pessoas preocupadas com filhos, quem tem filho. Algumas pessoas se preocupam um pouco, mesmo quem não tem filho, às vezes por querer ter filho. Ou se perguntar se terá a possibilidade, a oportunidade de ter filho. Também ter esse questionamento por parte de umas pessoas. Mas você tem filho, você tem preocupação com esse filho, principalmente com o destino desse filho, o rumo que esse filho toma. Porque você sente que esse filho precisa ter um pouco mais de cabeça firme. Você sente que o seu filho tem capacidade pra crescer muito, pra vencer muito na vida. Mas você sente que ele ainda precisa ter a cabeça mais firme. Aqui diz que você pode servir como um amparo pra esse filho, no sentido de fortalecer a cabeça desse filho. Tá? Então traz essa energia aí pra você. Quero te dizer, já pegou sua consulta gratuita? Link está aí na descrição. Primeiro link que aparece, então é muito fácil, muito rápido. Clicou aí, vai direto a uma página com todas as explicações. Caso você tenha dúvida, não precisa nem perguntar nos comentários. Só clica no link, já vai abrir uma página com todas as explicações lá pra você. Entendeu? Tudo explicado de uma forma bem simples, resumida e direta, pra não ocupar muito o seu tempo. Lá já vai ter um botão. Se você clicar no botão, você vai ser direcionado ao passo a passo pra se consultar. Eu tenho todo um pessoal que atende, pais e mães de santo, bruxa, feticeira, pessoas de várias religiões, né? Pra todos os gostos, quem gosta. Pessoas que leem cartas lá. Então é só você ir para lá, ok? E vamos às previsões para você. Glória a Deus. E pra quem não gosta muito também desse lado muito religioso, quer um lado mais terapêutico, também tem psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta, então vai pra lá. Vamos às previsões pra você. Tem pra todos os gostos. Pra todos os gostos. Ó, vida financeira pra você. Vida financeira pra você ter uma energia de melhora. Há uma oportunidade aqui que você havia perdido, ou havia se perdido no decorrer do tempo, que retornará pras suas mãos. Aqui traz uma energia. Carta da aliança. A aliança é o combinado. A aliança é a parceria. A aliança é firmar um propósito com uma outra parte, entendeu? Em certos casos, a aliança também pode simbolizar um contrato, caso você vá fazer um contrato. Ok? Principalmente contratos que são mais importantes. Mas enfim, aqui dá a sensação que tem algo que você queria combinar, acertar, ou contratar com alguém a nível financeiro. E essa abertura virá neste mês, o mês de outubro, pra você. Tá? Traz essa energia aí pra você. Diz que está um período muito favorável pra combinar orçamento. Principalmente se você já se relaciona amorosamente. Às vezes você tem que combinar o seu orçamento com a pessoa amada. Vocês alinharem bem os propósitos, os gastos, o que vai ser gasto, o que vai ser guardado. Enfim, coisas do tipo. Com o que vai ser gasto. Enfim, então traz essa energia maravilhosa. Um pouco de atenção pra não deixar que alguém se intrometa na tua vida financeira, tá? Aqui tem um pouco uma energia de alguém que pode querer se intrometer um pouquinho. Ainda mais se for alguém que deve pra você. Porque aqui tem energia de pra quem deve, pra quem tem alguém que deve. É como se a pessoa enrolasse um pouco e você tivesse que apertar um pouco pra ela, então, entregar ou pra ela fazer o que ela deveria fazer. Entendeu? Se for um dinheiro a devolver ou fazer algo por você, traz um pouco essa energia. Mas é que fala de alguém querendo interferir em como você administra o seu dinheiro. Na grande maioria dos casos é gente da família ou patrão. Porque traz essa energia aqui. Mas deixa eu tirar o conselho agora pra você. Mas aqui diz que essa pessoa você consegue ter uma certa força. Não deixar que essa pessoa decida por você. Vamos lá. Conselho. Carta dois de ouros. Nossa, tirei duas cartas. Então, já vou considerar a segunda carta. Dois de ouros e cartas do imperador. Dois de ouros pra você. Dois de ouros é o equilíbrio. É você ter artimanha, esperteza e sabedoria para lidar com as condições. A tal ponto que você consiga atingir um certo nível de equilíbrio, ok? O dois de ouros é uma carta que fala assim que antes de você crescer muito financeiramente, você precisa saber lidar com as adversidades e se equilibrar de acordo com elas. E é isso que você conseguiria fazer. Até porque essa é a carta do imperador. O imperador é a ordem. O imperador é a estrutura. É a base. Então, é um mês pra você se dedicar mais a organizar a sua base. Não é tanto o mês, por exemplo, pra fazer novos gastos, investimentos altos e coisas assim. A menos que já seja uma coisa de rotina, porque aí a rotina já é a sua base. Mas, do contrário, se for uma coisa fora da curva, não é algo muito aconselhável. Ok? Aqui é tempo de você cuidar da sua base, fortalecer, estabelecer um padrão, uma certa ordem, uma certa organização dentro do modo como você lida com a sua vida financeira. Mas é positivo. É positivo. Diz que é o momento de você conseguir trazer um equilíbrio dentro da vida financeira. Vamos à vida profissional. Você que tem interesse em novo trabalho, independente de você trabalhar ou não. Tem interesse em novo trabalho, a previsão é pra você. Ok? Vamos lá. Então, tem uma energia de uma oportunidade aqui pra você. Tá? A carta, aqui ó, essa é a carta da carta como oportunidade pra você. Porém, contudo, no entanto, todavia, aqui fala assim que é uma oportunidade que pode ter algum atrapalho e alguma demora. Se você não souber lidar com essa oportunidade, você pode perder ela, entendeu? Então, você vai ter que ter muita sabedoria. Aqui fala assim... Aqui fala de duas formas, de duas maneiras, a mesma previsão no sentido de que, assim, há uma oportunidade, mas por algum motivo há uma certa dificuldade em pegar essa oportunidade. Mas essa dificuldade, ela é passageira. Ela não é uma coisa fixa. Deixa eu tirar o conselho aqui pra você, ó. Carta nove de ouros. E carta cavaleiro de copas. O nove de ouros, como conselho, ele pede que você valorize mais o que você é, quem você é. As conquistas que você teve até então, a ponto de você correr atrás das oportunidades com sabedoria. A carta do cavaleiro de copas, que geralmente é a carta das propostas, dos convites, das ofertas. Aqui fala que você vai ter que zelar muito pela sua... Pela imagem que você passa, principalmente uma imagem de autoconfiança. De alguém que detém conhecimento, experiência, sabedoria, inteligência. As qualidades e habilidades necessárias para a vaga que você queira. Entendeu? Aqui, na verdade, o que precisa muito pra você é você impressionar. Porque a oportunidade você terá, mas você vai ter que tomar muito cuidado pra você não causar uma impressão de mais ou menos a pessoa ficar em dúvida. Você tem que chegar chegando, como diz a expressão, né? Tem que causar. É o que pede aqui pra você. Diz que é algo que você tem que trabalhar aí porque a tendência é que você não faça isso. Então você tem que trabalhar isso dentro de você pra você fazer. Saber vender seu peixe, saber se colocar ali de acordo com a situação. Pra que você receba uma proposta interessante que é o que o Cavaleiro de Copas fala aqui pra você. Bom, essas são as previsões pra você que tem interesse em novo trabalho. Você que já trabalha, Capricórnio. Período de mudanças. Mudanças que você pode trazer para um campo favorável, né? Porque aqui, na realidade, tanto você pode trazer para o favorável como você pode trazer para o desfavorável, ok? A mensagem pura que sai aqui é a mudança. Dá a sensação que é um período de oportunidades na sua vida profissional, oportunidade de crescimento. Fique em alerta, tenha atenção com as oportunidades que vão surgir, entendeu? Diz que você tem que procurar ser uma pessoa muito sociável. Aqui fala assim que a chave pra você pegar carona nesse crescimento, nessa evolução de oportunidades que vão surgir no trabalho, você precisa estar bem relacionado ou bem relacionada com as pessoas no ambiente profissional. Dá a sensação que alguma oportunidade que aparece no trabalho, se você for uma pessoa bem relacionada, você terá ali maior capacidade de pegar essa oportunidade. É o que traz aqui na energia pra você, tá? Aqui também traz que você tem expectativas profissionais. Isso, por um lado, é bom, porque fala assim que eu te sinto como uma pessoa que tem um certo ânimo dentro de assuntos profissionais, porque você tem expectativa. E aqui fala muito também que você coloca a sua alma no trabalho. Mas isso daí é uma coisa típica de Capricórnio. Eu tô falando, eu tô chovendo no molhado, como diz o ditado, né? Ou seja, eu estou falando algo que é muito óbvio, porque geralmente Capricórnio é um signo que se dedica muito ao trabalho, né? E aqui traz muito essa dedicação ao trabalho de corpo e alma, e é uma ótima fase pra você fazer isso, porque é uma fase de evolução. Eu sinto que você tem uma conexão com o trabalho muito forte. Uma conexão, assim, de... Quando você tem uma vitória no trabalho, aquilo te traz uma alegria grande, porque você está em sintonia com o trabalho. Entendeu? É diferente. Tem pessoas que têm o mundo e o fundo no trabalho, só que o que elas queriam mesmo era, por exemplo, ter um filho, ou ter um namorado, uma namorada, e às vezes elas têm um sucesso enorme no trabalho, mas não estão alegres, contentes e coisas assim, porque o que elas queriam era uma outra coisa. Aqui você, não que você não tenha suas tristezas, porque eu tenho que abordar daqui a pouco. Mas existe uma energia muito grande de conexão com o trabalho. Então, dedique-se ao trabalho, porque as conquistas que você terá, além de você ter essas conquistas, você também vai se sentir melhor por conta da conexão que você tem com a situação profissional, tá? Traz muito forte essa energia aqui pra você. Deixa eu tirar o conselho. Carta Rei de Paus e Carta Quatro de Espadas, como carta complementar. Ó, Carta Conselho Rei de Paus, ser um rei, aqui em sentido de determinação, disposição, foco, energia, é você focar muito, o Rei de Paus também é uma carta de muita ação, ter muita atitude. Aqui no caso, quatro de espadas, dentro do contexto e como carta complementar, simboliza muito aqui que é momento de você, o que eu posso dizer? de você criar uma espécie de um muro que proteja as suas conquistas. Lembrando que eu tô falando de um modo bem intuitivo, tá? Porque a Carta Quatro de Espadas, ela fala de solidão, de coisas assim, de recolhimento e coisas assim, mas eu estou indo pela intuição. E aqui traz uma energia de como se fosse um período em que você consegue proteger o que você conquistou e avançar e transcender, aqui traz essa energia, entendeu? É você isolar, mas esse isolamento, ele é referente aos riscos, aos perigos, não é um isolamento negativo, entendeu? Não é se isolar das oportunidades, mas é se isolar dos riscos, dos perigos, das agruras, das dificuldades e aproveitar uma energia de bênçãos aqui pra você dentro do ambiente profissional, tá? É basicamente isso que tem aqui pra você. Então a energia profissional pra você tá muito boa, embora eu disse pra você, você precisa ser uma pessoa muito relacionada, muito socializada, muito engajada dentro do público com o qual você trabalha. Às vezes funcionários, às vezes clientes, enfim, empresas parceiras, terceirizados e coisas assim, depende da sua área, ok? Mas é o que traz aqui pra você na energia. E agora eu vou, nós vamos, não é? Porque você vem comigo. Você vem comigo. Eu não ficarei sozinho. Nós vamos para a vida amorosa, ok? Vamos ver o que te espera na sua vida amorosa? Então vamos lá. Vida amorosa. Lembra você, o que eu falava do início, ao fim, grande parte é referente a você, ok? Pode, enquanto isso, você pode ter certeza. Será referente a você. Agora, eu vou pontuar casos específicos para situações específicas, tá? Então, boa parte do que eu falar aqui servirá pra você. Mas vamos lá, ó. O que eu tenho a dizer para você? Lembra que eu falei da conexão que você tem com o trabalho, tem um certo esforço no ambiente profissional, porque, em grande medida, isso vai abastecer você de alegria e coisas assim. Eu falei isso agora há pouco para você que trabalha. Por que eu digo isso? Porque é que sai a carta da montanha e a carta da montanha sai para assuntos amorosos, que diz assim que você tem coisas que endureceram um pouco você dentro da vida amorosa. Outra coisa também que é chover no molhado é falar uma coisa muito típica de Capricórnio, né? Porque Capricórnio tem pessoas que falam que Capricórnio tem um coração de pedra. Eu não digo bem isso. Não é bem coração de pedra, né? Mas também não é aquele signo que geralmente se derrama em pranto, né? Que chora, que sofre muito. Mas, enfim, ó. A carta da montanha diz que você endureceu realmente um pouco o seu interior e você está em um processo que aos poucos você se permite ter sensibilidade com alguma coisa. Porque, na realidade, eu sinto você aqui como uma pessoa muito, muito mental dentro da vida amorosa. Entendeu? A tal ponto que você criou uma proteção, criou um muro, criou uma montanha. Quem que derruba uma montanha? Entendeu? Então, traz essa energia aqui pra você. Isso daqui me lembra, inclusive, antigamente. Você sabia que antigamente muitos reis construíram palácios em montanhas? Porque na montanha é muito difícil do palácio ser atacado, né? Porque é difícil de levar um exército pra subir uma montanha e pegar o palácio, saquear o palácio e coisas assim. Então, isso... Então, tem civilizações que foram construídas em cima de montanhas. Então, a montanha, ela é uma coisa também para a proteção. Aqui você tenta se proteger. Aqui você tenta não se ferir emocionalmente, não é? Mas eu vejo que você está em um processo. Tem essa situação de que você está uma pessoa praticamente fechada, endurecida, mas você, aos poucos, está... Você deixa... Você, vamos dizer assim, você abre uma brecha para, aos poucos, ter a possibilidade de, talvez, ter uma conexão maior emocional quando você ver que compensa. Mas, até então, você não vê tanto que compensa. É isso que traz aqui na energia. Eu vejo que, no decorrer do mês, você não está 100% fechado. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Mas, é como se você não se abrisse com facilidade e é como se você só vai se abrir. Você colocou na cabeça que você só vai se abrir se você ver que realmente compensa. Do contrário, você se manterá fechado. Eu vejo a maioria das pessoas de Capricórnio com uma energia mais fechada por boa parte do mês de outubro. Boa parte. Entendeu? Tem ali uma aberturazinha, mas não é nada que toque tão fortemente aí no teu coração por conta dessa proteção que você criou. Independente se você se relaciona, se não se relaciona. Independente de qual seja a sua situação. Aqui diz que você busca se transformar como pessoa e você busca ser uma pessoa positiva dentro da vida amorosa. Você busca o crescimento dentro da vida amorosa. Só que você não quer se ferir. Então, você tem todas essas proteções. Mas aqui é o que eu disse. Você não está uma pessoa 100% fechada. Uma pessoa que exclui, que execra, que ateia fogo na vida amorosa, que destrói a vida amorosa. Você só não dá tanta abertura assim para situações amorosas por um certo receio de se expor emocionalmente e depois ser uma pessoa machucada, ferida ou passada pra trás. Até porque, lembra da carta da cobra que eu acabei de te dizer, mais ou menos lá na metade do vídeo, porque já estamos mais ou menos na metade do vídeo, mais ou menos na metade, levando em consideração o tempo de agora. Mais ou menos a metade ali do vídeo. Eu falei da cobra e disse que eu ia te explicar o porquê dessa cobra. O que acontece? A cobra, ela simboliza a esperteza, uma certa malícia. Inclusive, para você ver, a sua energia está muito parecida com outro signo que eu gostaria de lembrar. Ainda teve até um signo que eu cantei, que eu cantei uma, teve um signo que eu cantei uma música assim, malandro é malandro e mané é mané. Por que que eu canto essa música? Porque a carta da cobra diz assim que você gostaria de ter sido uma pessoa mais esperta no passado. Aqui fala assim que você se ressente um pouco com você, mas é um ressentimento que em grande parte você já resolveu com você, já foi pior antes, você já se culpou muito mais antes, no sentido de se cobrar, por que que você não foi esperto o suficiente e não percebeu certas malandragens dentro da vida amorosa. Você se sente aqui uma pessoa um pouco passada para trás dentro do amor e é como se você você se culpou por um tempo, ainda se culpa um pouco, mas se culpou muito mais antes do que agora, agora você já diminuiu bem isso, mas você se culpou muito por não ter esse olhar mais malicioso de não conseguir perceber a respeito dessa situação em que você se sentiu como uma pessoa passada para trás, vamos dizer assim, né? Então traz essa energia aqui para você. Mas enfim, mas agora você está gato escaldado e a curiosidade não vai matar o gato porque você já está gato escaldado. Então simboliza aqui que você tem ressalvas, você tem um certo resguardo dentro da vida amorosa, isso é positivo. Agora vamos lá. As perspectivas amorosas para você. Tem energia aberta? Não só tem energia aberta, tem energia arreganhada para você, tá? Não é só energia aberta não, é energia arreganhada. Ó, carta dos pássaros, carta dos pássaros, inclusive essa carta é uma carta que tem dois pássaros. Por quê? Porque é uma carta que faz referência a duplas, a casais. Olha que coisa linda para você. Saindo uma carta que representa dupla e casal, né? Não que você vai afirmar algo muito sério necessariamente, mas representa uma energia aberta para vivências amorosas a tal ponto que você sinta uma ligação, uma conexão, que é uma coisa que a carta dos pássaros fala, tá? Os pássaros, os pássaros, eles voam, eles estão nas alturas. Diz que alguém pode te levar às alturas. Estou bem poeta aqui para você, bem poético, não é? Mas traz essa energia, alguém pode te levar às alturas, olha que coisa linda. Traz essa energia. Se você já se relaciona, momento de fazer com que essa relação te leve às alturas, entendeu? Por mais que haja um passado difícil entre vocês, coisas que você ainda está superando, na grande maioria é algo que você está superando com a pessoa. Para uma pequeníssima minoria, é algo que você está em processo de superação com respeito a um relacionamento passado e não atual, se você já se relaciona, ok? Mas tem essa energia aqui para você. E se você não se relaciona, essa energia é mais aberta, mesmo tendo passado por situações difíceis, complexas, complicadas. Traz essa energia aqui para você. mas enfim, ó, o que mais que eu tenho a dizer para você? Então, ah, tá, lembra aqui que eu falei da carta da foice? Pois é, eu falei da carta da foice para você. Falei que a foice representa cortes e coisas assim, você vai ter que prestar atenção porque diz que a pessoa amada ou a pessoa de perfil que você tem aí para cruzar, cruzar eu não estou falando do rali-rola, estou falando cruzar de conhecer, porque o rali-rola vai depender do que você quiser desenvolver com essa pessoa, né? Apesar que aqui tem oportunidade de rali-rola, diz que você tem alguns, você tem alguns receios aí que antes você precisa se destravar para que esse rali-rola possa acontecer, mas enfim, cruzar com a pessoa, esbarrar com a pessoa você consegue, é só você saber. A carta aqui da foice, ela é uma carta que representa dentro do contexto você ter que ter um pouco mais de cuidado com a pessoa amada, apesar de ter uma energia de vocês poderem viver situações interessantes, diz que a pessoa amada terá atitudes um pouco grosseiras ou bruscas com você, né? Aqui traz uma energia mais de algo brusco do que propriamente grosseiro. O que que é algo brusco? É uma coisa, é um rompante. O que que é um rompante? Deixa eu encontrar uma outra palavra para te explicar. É algo que é feito de relance, é algo que quebra um padrão, é algo que é, que estranha, que causa uma certa estranheza por quebrar um padrão, por ser algo muito fora do usual. É isso que traz aqui a energia para você. Então, aqui traz essa energia para você, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a personalidade dessa pessoa, entendeu? Apesar de que eu vejo que você está na atual fase da sua vida como uma pessoa que se decepciona com muita dificuldade, entendeu? Ou seja, é muito difícil alguém te decepcionar neste mês por conta por conta de toda essa proteção que a Carta da Montanha faz referência, todo esse casulo que você criou, esse endurecimento pelo qual você passou. Então, isso faz com que o ser emocional não balance tanto, mas diz que a pessoa tem atitudes um pouco brutas, bruscas, e que você vai ter que saber lidar com certos aspectos da personalidade dela, mas que tem uma energia para rolar gostosa entre vocês de uma certa sintonia. Só que eu acredito que é uma coisa mais de comportamento da pessoa, de personalidade, coisas assim, dependendo, principalmente se ela for de um signo que é mais complexo, como por exemplo Ares, Escorpião, famosos signos, né? Enfim, mas tem essa energia aqui para você. Se ela for de Aquário, que Aquário também é um signo que bate de frente, por exemplo, então tem essa energia aqui para você, tá? Você que já se relaciona, a mesma coisa, você que não se relaciona, é o perfil que tem aqui para você e que você vai ter que saber lidar com esse tipo de gente. Se você não tiver não tiver com paciência suficiente, então é bom que você não se abra tanto, né? Mas eu acredito aqui que por conta de você já estar uma pessoa mais amadurecida, eu acredito que vale a pena, mas deixa eu tirar os conselhos aqui. Agora eu vou aos conselhos, ó, você que tem interesse em ex, eu falei que eu ia falar algumas coisas sobre ex para você, né? Falei. Ó, esse ex sente saudade de você, se é a sua pergunta, sente saudade, sente uma conexão com você, gostaria de desenvolver algo mais profundo com você. porém, contudo, no entanto, todavia, aqui sai a carta do navio. O navio diz que esse ex sente que você está se distanciando cada vez mais. E digo outra coisa que eu senti de falar na intuição. Muito cuidado com as demonstrações que você dá, porque essas demonstrações, elas fazem com que cada vez mais essa pessoa acredite que você não quer algo, entendeu? Porque cada vez mais ela te sente distante dela, é o que a carta do navio fala. Ela gostaria de haver algum sinal de aproximação seu, para que algo pudesse ser construído. Lembra você que quando eu falo disso, por que, gente, eu faço previsões para o signo há muitos anos, eu sou um dos canais mais antigos deste YouTube, ok? Não sou o mais antigo, mas sou um dos canais mais antigos em tarô, astrologia, previsões, coisas assim. Por que que eu comecei a fazer previsão para esse mais ou menos de uns dois anos para cá? Porque previsão para esse é uma coisa mais complicada, seria o caso de uma previsão particular e não tanto uma previsão para signo, mas aqui é um norte porque eu sei que nem todas as pessoas podem se consultar no particular e procure conferir seus outros signos e cruzar mais as informações porque o assunto de ex é um dos assuntos mais delicados que tem na minha opinião. E vamos lá, o conselho para você. Carta dois de copas e carta página de paus. O que que é o dois de copas? Dois de copas é aproximação, é desenvolver ligação, é desenvolver contato com a pessoa, a pessoa te sente muito distante, você tem que criar alguma situação que faça com que essa pessoa se sinta, sinta que você quer se aproximar dela ou sinta que ela ainda pode se aproximar de você porque ela sente que ela está te perdendo e daqui a pouco se você demorar muito para dar certos sinais, eu sinto te dizer, mas a minha intuição pede para te dizer que daqui a pouco você vai ter a notícia de que ela desistiu 100% de você e depois vai ser irreversível. Aqui a minha intuição soprou aqui para mim, aqui a carta página de paus fala assim que dá para você trazer novidades, dá para você pôr essa roda para girar, dá para você criar um certo movimento porque o página de paus é o movimento, é o início de movimento, é o início de um começo de coisas que se despertam. O naipe de paus ele fala também da sexualidade, o desejo, a sexualidade, a atração que vai se despertar, mas enfim, falei muito para esse, não costumo falar tanto assim, mas é porque eu senti de falar. Você que está solteira ou solteiro, além de todas as explicações que eu dei, olha a carta que sai, as de ouros e a carta aqui do louco. O as de ouros é uma carta também de iniciativa, atitude, movimento, entendeu? Um movimento não tão rápido porque o naipe de ouros não é um naipe tão rápido, mas um movimento de mudança. Carta do louco diz que você tem que trazer um pouco mais de descontração para esse relacionamento, porque como a pessoa é você que não se relaciona. A carta do louco aqui, ela fala muito de descontração, tanto ao lidar com novas pessoas, como também ao lidar com você. Como você está uma pessoa a certo ponto fechada, você tem que relaxar um pouco mais e se permitir viver coisas amorosas, tá? Aqui não vejo você uma pessoa tão, tão fechada, então eu vejo que dá para você se adequar a este conselho. Acredito que a grande maioria vai se adequar ao conselho. Abra-se festas, eventos, aplicativos, porque se as pessoas não te conhecem, não tem como algo acontecer, entendeu? Não precisa ser vidente. para saber que se você pegar uma pessoa e deixá-la trancada em algum lugar, nada vai acontecer. Só pode ser que aconteça pelas redes sociais, mas aí você não está 100% trancada, né? Você está se relacionando com pessoas mesmo que virtualmente. Então traz essa energia aqui para você. A carta do louco é no sentido de você trazer um ar mais leve e descompromissado dentro da sua vida amorosa, né? De não estabelecer cobranças, mas acima de tudo de saber desfrutar dos prazeres sem compromisso, porque o louco é sem compromisso. Só que aqui eu vou te contar uma coisa. Abra-se, dá para você conhecer alguém que é alguém que se você fizer um esforcinho no decorrer do tempo dá para virar uma coisa mais séria, mas no começo você vai ter que tratar com mais leveza, até porque a pessoa vai ter diferenças de comportamento com respeito a você e você vai ter que ver se realmente é o tipo de pessoa que você quer, mas é o que tem energia para você. Se você já se relaciona, tudo o que eu falei para quem está solteiro serve para você. Você pode assistir a mesma parte, a mesma coisa, entendeu? Tem atitudes, você não pode cobrar muito a pessoa nem se cobrar muito, tem que deixar as coisas de modo mais leve sem tanta cobrança, não levar tudo tão a ferro e fogo, porque a outra pessoa ela tem uma personalidade que se você não souber lidar de modo mais leve, você vai se ferir, mas aqui eu acredito que você sabe lidar por conta daquela montanha que eu já te disse, você vai saber lidar de um modo que não vai te magoar esses comportamentos que essa pessoa tem, mas no fundo essa pessoa gosta muito de você, vocês poderão viver momentos muito interessantes, só que tem essa questão dessa personalidade da pessoa, aqui que ela tem atitudes que quebram alguns padrões entre vocês, em alguns casos pode ser um pouco de grosseria, em alguns casos pode ser grosseria ou no sentido de falar algo mais áspero, ou grosseria no sentido, por exemplo, de a gente marca alguma coisa e essa pessoa chega atrasada, isso é uma grosseria, ou a pessoa não vem e tem que desmarcar, isso é uma grosseria, um certo desrespeito, uma certa desconsideração, vamos assim dizer, então grosseria você tem que interpretar nesse sentido de coisas que quebram o padrão, que quebram a expectativa ou o esperado, mas dá pra viver coisas muito boas e interessantes, desde que você não leve tudo a ferro e fogo com essa pessoa, tá? Para você que tem interesse em um triângulo amoroso, acabei de falar a previsão entre você e a pessoa amada, só um complemento referente à terceira pessoa, vamos lá, carta que as de espadas, carta que seis de ouros, vamos lá, então, se você me perguntar, Jato, essa pessoa, como está essa pessoa para o lado de lá com a outra pessoa? Vai indo, vai indo, diz assim para você não, não, não colocar na cabeça, por exemplo, que vai acabar rápido ou alguma coisa assim, porque está desenvolvendo, tem coisa se desenvolvendo entre a pessoa e a outra pessoa lá, então não há, o melhor que você pode fazer é trabalhar entre você e a pessoa amada, porque essa pessoa tem certa conexão com a outra pessoa lá também, então não é algo tão fácil de ser desligado, aqui fala para você, para você ser uma pessoa de ação, iniciativa, atitude, procurar comunicação com essa pessoa, diz que essa pessoa está inclinada a te auxiliar, a te beneficiar, a se conectar com você, que é o que seis de ouros fala, entendeu? Então dê essa abertura, dê essa liberdade e por mais que essa pessoa ainda não desgrude da terceira pessoa, diz que tem coisas boas para vocês viverem, entendeu? Caso você queira, porque essa pessoa gosta de você, entendeu? Traz essa energia aqui para você. Enfim, essas são as previsões, agora está na hora do já ter ir embora, beijinho, beijinho, bye bye, bênçãos, alma querida, alma bendita. ahhh, Aaaaaaah